Segunda-feira a gente acorda cedo Se não tivesse o querido pulando na bala O café já vinha azedo E quando tá meio-dia Nós que é faxina vem no rapa Avisando em toda cela Que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas Futebol começa e na dez é o baralho Se toma amarelo vai pagar uma peça Toma vermelho vai pagar o maço E quando dá quatro horas Nós grita funcionário no raio É o último peão do dia Graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo E tá chegando a noitada Dá uns altos pra atiriça Que na sequência vem o rapa Os parceiros montando na praia Só pra cair no descanso Que amanhã é um novo dia Ser no novo dia um novo plano E é quarta-feira Mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora É o Gio bate-chão E é quarta-feira Já veio o salve tamo junto Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu Jumbo Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu Jumbo Atracou logo o meu Jumbo Segunda-feira A gente acorda cedo Se não tivesse o querido pulando Na bala ou café já vinha azedo E quando dá meio-dia Nós que é faxina vem no rapa Avisando em toda cela Que a boia já tá na casa Deu uma hora Deu duas horas Futebol começa E na dez é o baralho Se toma amarelo Vai pagar uma peça Toma vermelho Vai pagar o maço E quando dá quatro horas Vai gritar funcionário no raio É o último peão do dia Graças a Deus Foi mais um dia pago E já tá escurecendo E tá chegando a noitada Dá uns altos pra atiriça Que na sequência vem o rapa Os parceiros montando na praia Só pra cá e não descanso Que amanhã é um novo dia Ser no novo dia um novo plano E é quarta-feira Mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora É o Gio Bacchão E é quarta-feira Já veio o salve tamo junto Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Atracou logo o meu jumbo Alô, Deus e L.P. Alô, Deus e L.P.